Bom, e hoje eu vou trazer aqui um comparativo para vocês entre o Amazfit BPU e a Honor Band 6 e ver qual dos dois está valendo mais a pena. Fala, galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você aqui no canal em análise e hoje, como eu falei, eu vou fazer um comparativo aqui para vocês entre o Amazfit BPU e a Honor Band 6 para a gente ver qual dos dois está compensando mais a pena, qual dos dois é o melhor custo-benefício. Vale lembrar que eu já fiz vídeos individuais tanto do Amazfit BPU quanto da Honor Band 6, inclusive a Honor Band 6 eu comparei aí com o Honor Watch ES, se você ainda não conferiu, vou deixar tudo linkado aqui no final desse vídeo para você conferir. Mas antes da gente continuar, já deixa aquele like aí para valorizar o canal, se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Aproveita e já me segue lá nos grupos do Telegram e do WhatsApp, eu estou sempre colocando cupons e links de produtos em promoção quando eu encontro, os links estão aqui embaixo na descrição. Bom, vamos começar falando aí de alguns atributos desses dois aparelhinhos aqui, tá? O Amazfit BPU tem uma tela de 1.43 polegadas TFT, não é AMOLED, é colorida, tá? Ele substituiu a tela da linha Amazfit Bip, que era uma tela transreflexiva, por essa tela aqui TFT colorida. Já aqui a Honor Band 6 vem com uma tela de 1.47 polegadas AMOLED, então nesse ponto você já tem uma vantagem aqui para a Honor Band 6, já que debaixo de luz de sol forte, a tela AMOLED acaba tendo um melhor desempenho por ter um melhor contraste. Ambos são à prova d'água, até 50 metros de profundidade, e ambos têm também uma autonomia de bateria parecida, tá? Aqui no Amazfit BPU ele durou comigo mais ou menos aí uns 7 dias, enquanto a Honor Band 6 durou em média aí 10, 12 dias aproximadamente. Ou seja, mais um ponto de vantagem aqui para a Honor Band 6. Ambos também têm funcionalidades que são bem parecidas, tá? Ambos monitoram o sono, ambos têm aí o frequencímetro, ambos conseguem fazer a medição da sua oxigenação sanguínea, ambos também conseguem medir o seu estresse e por aí vai. Em termos de precisão de sensores, ambos também são muito próximos, conseguindo alcançar aí excelentes resultados. Eu diria, inclusive, que o sensor aqui do Amazfit BPU para monitoramento de sono é até um pouco mais preciso do que o monitoramento da Honor Band 6. Bom, e em que que eles começam a divergir? Primeiro, o Amazfit BPU você vai ter aí uma variedade muito grande de pulseiras que você consegue trocar facilmente através dos engates de fácil retirada que ele tem. Além disso, você ainda tem algum smartwatch da linha Amazfit Bip e já comprou alguma pulseira para ele. Essas pulseiras também vão servir aqui para o Amazfit BPU. Já aqui na Honor Band 6, o processo de retirada da pulseira é um pouquinho mais difícil e ela não compartilha dos mesmos mecanismos de retirada dos seus antecessores. Mas talvez a principal diferença entre eles em termos de funcionalidades esteja aí no modo de treinamento. Aqui na Honor Band 6 você vai ter 10 tipos de possibilidades de monitoramento de esporte. Já aqui no Amazfit BPU você vai ter pelo menos 15 possibilidades de monitoramento de esporte. E eu disse pelo menos 15 possibilidades porque você ainda tem mais 9 subcategorias que estão aqui dentro onde você pode encontrar algumas modalidades a mais de esporte. Ou seja, em termos de monitoramento de esporte, o Amazfit BPU consegue ter a vantagem sobre a Honor Band 6. Fora isso, você consegue também customizar aqui no Amazfit BPU esse botãozinho aqui lateral dando várias possibilidades de funcionalidades para ele. E claro, temos aí também o preço que pode fazer toda a diferença na hora de você escolher por um ou por outro. O Amazfit BPU está saindo na data desse vídeo em torno aí de R$340 aproximadamente lá no AliExpress na loja oficial da Amazfit. Já a Honor Band 6 está saindo na média aí R$220, então são mais de R$100 de diferença que separam esses dois aparelhos aqui. E como a gente está falando de dois aparelhos que não possuem GPS, parece que a escolha ficou bem simples. A menos que você queira essas modalidades de esporte a mais que o Amazfit BPU consegue te oferecer e essas possibilidades de customização aqui do botãozinho lateral façam alguma diferença para você, você vai optar aqui pela Honor Band 6, que com certeza é o melhor custo-benefício. Claro que nessa equação a gente ainda tem que considerar o gosto de cada um. Pode ser que você ache mais bonito a Honor Band 6 ou o Amazfit BPU, mas em termos de custo-benefício pelas funcionalidades que são oferecidas, com certeza a Honor Band 6 é a melhor. Vale lembrar que eu vou deixar links aqui embaixo na descrição para você adquirir qualquer um desses dois smartwatches, tá? Eu vou deixar links tanto aqui do Brasil quanto lá do AliExpress. E se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa aqui o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e bye-bye!